Música Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso, não é? Lembrando a vocês que a gente está estudando Direito Penal, parte geral do Direito Penal E dentro da parte geral, a gente está estudando o que? Teoria do Crime, ok? Na Teoria do Crime, na aula passada, o que foi que a gente viu? Vai lá na nossa planilha, a gente estudou os quatro elementos de fato típico E eu disse a vocês, para a conduta ser crime, ela tem que ser típica, ilícita e culpável Dentro do fato típico, existem quatro elementos Conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade Todos esses quatro, a gente estudou nas aulas anteriores Hoje, o que é que a gente vai ver? A gente vai estudar excludentes de ilicitude, ok? Por que a gente não vai estudar conceito de ilicitude Quando é que é ilícito, quando a conduta é considerada ilícita ou antijurídica, não é? A gente não estuda isso porque toda conduta típica Presume-se ilícita Então, se eu estudei os quatro elementos Analisei os quatro elementos de fato típico E eu digo, realmente essa conduta é típica Então, presume-se ilícita, ok? O que é que você tem que provar Para poder dizer que uma conduta não é ilícita? Você tem que provar que agiu amparado Em uma das excludentes de ilicitude Então, é o seguinte, ó Excludentes de ilicitude Elas vão se dividir em dois grandes grupos A excludente de ilicitude, ela pode ser genérica E ela também pode ser específica Ok? As excludentes genéricas Elas são chamadas de genéricas Porque elas se aplicam a qualquer crime Não importa qual é o crime Se eu agir amparado em uma das quatro Eu vou ter minha ilicitude excluída Logo, o fato não é crime Tranquilo? Onde é que elas estão? Anota aí Artigo 23 do Código Penal A partir do artigo 23 do Código Penal Você vai ver as excludentes de ilicitude Elas são genéricas Já falei para vocês Porque se aplica a qualquer crime Já as excludentes específicas Elas são Elas só se aplicam a determinados crimes Eu vou trazer os dois exemplos que caem na prova E vocês não vão errar Saca aí no exemplo Primeiro Excludentes de ilicitude genéricas Que é o que a gente vai estudar aqui Parte geral do direito penal Está no artigo 23 do Código Penal Estado de necessidade Legítima defesa Estrito cumprimento do dever legal E exercício regular de um direito São as quatro excludentes de ilicitude Genéricas Ok? Se aplica a todo e qualquer crime Antes de entrar nas excludentes de ilicitude Específicas Eu quero falar com vocês Uma coisa que também cai muito Não está na lei Mas está na doutrina E lembre-se que os editais Cobram lei, doutrina e jurisprudência Ok? São fontes do direito Presta atenção no que a doutrina diz A doutrina diz assim Além das quatro excludentes de ilicitude Prevista no artigo 23 Existe causa de exclusão de ilicitude Supralegais O que significa supralegais? Significa que não está na lei Então, essas causas Que excluem a ilicitude Chamada de supralegais Elas existem Mas não estão na lei Ok? Como exemplo Eu trago aqui O consentimento da vítima É o que mais cai Presta atenção Se eu pego uma agulha Dolosamente E começo a furar alguém Qual é o crime que eu cometo? Crime de lesão corporal Ok? Mas se essa pessoa Permite que eu fure ela Então A conduta é típica Ou seja Reuni os quatro elementos Que a gente já estudou Não vou falar mais sobre eles Mas ela não é ilícita Porque a vítima autorizou Que eu furasse ela Aí você vai dizer Como assim? Furar com agulha? Tatuagem Para você fazer uma tatuagem Você não está sendo furado ali Com agulha Não é? Então pronto Se eu pego uma agulha E furo outra pessoa Sem ela deixar Crime de lesão corporal Se eu pego uma agulha Que aquela máquina Que faz tatuagem É uma agulha E a pessoa diz Eu quero que você faça uma tatuagem Em mim Pode ferir aí Esse consentimento Da vítima Excluiu A ilicitude Ok? Esse consentimento É chamado De causa Supra legal De excludentes De ilicitude Ok? Uma causa Que não está na lei Mas ela mesmo assim Exclui A ilicitude do fato Tranquilo? Então Vamos passar Adiante aqui As excludentes Específicas Que é o segundo grupo Que a gente vai estudar Elas estão previstas Apenas em alguns crimes E eu trouxe como exemplo Aqui Os dois crimes Que mais caem em concurso Aborto Para salvar A gestante Artigo 128 Do código penal Inciso 1 Diz Que o médico Pode realizar Um aborto Para salvar A vida da gestante Se for o único Meio que existe De salvar a vida Da gestante Então o médico Pode realizar Um aborto Entenderam? É chamada de Excludente De ilicitude Específica Por que Específica? Porque ela é Específica Do crime de aborto Da mesma forma O mesmo artigo 128 No inciso 2 Autoriza o aborto De gravidez Resultante de estupro Ou seja A mulher foi estuprada E engravidou Ela tem o direito De escolher Se ela quer Continuar Com a gestação Ou se ela quer Abortar Nesse caso A conduta De abortar Se ela disser Não Eu quero abortar Não quero um filho De um tarado Ela decidiu abortar A conduta É típica Sim A conduta É típica Mas ela é ilícita Não é ilícita Porque ela agiu Amparada Por uma excludente De ilicitude Específica Do crime de aborto Tranquilo? Outro exemplo Que cai muito Em concurso É o furto De coisa comum O que é Uma coisa comum? É uma coisa Que é de várias pessoas De mais de uma pessoa Por exemplo Um condomínio Por exemplo O pessoal Que mora ali Nos apartamentos Cada um Tem uma parte Na Das áreas externas Da quadra Da piscina Do jardim Todo mundo É dono Do jardim Todos os moradores Ou donos De apartamentos São donos Da piscina Por exemplo Outro exemplo Para ficar mais fácil É a Sociedade Eu chego Para você E digo Olha Vamos Criar gado Eu tenho Uma fazenda Tenho Um cercado Lá A gente Se junta E compra 50 cabeças De gado Cada um Dá a metade Do dinheiro Tranquilo De quem Há as 50 cabeças? Minha E do meu amigo Nos unimos Em sociedade E compramos 50 cabeças De gado Aí vê O furto comum Furto de coisa comum Esse meu amigo Vai lá de madrugada E furta 10 cabeças de gado Furto De coisa comum Certo? A conduta É típica O fato É típico Só que Existe Uma excludente De ilicitude Específica Que está lá No artigo 156 Parágrafo Segundo Do código Penal Que diz assim No furto De coisa comum Quando A coisa Furtada Não ultrapassar A cota Parte Do agente Ele não Responde por crime Ele é isento De pena A ilicitude É excluída Na verdade Exclui a ilicitude Do fato O fato Deixa de ser ilícito Vê Eu disse a vocês Que a gente comprou Quantas Cabeças de gado 50 Eu dei a metade Do dinheiro Ele deu a metade Cada um tinha direito A quantas 25 Ele roubou quantas Ou furtou Lá de madrugada Ele furtou 5 Esses 5 Ultrapassou a cota Parte dele Não Então ele não vai responder Por furto De coisa comum Porque Uma excludente Específica De ilicitude Prevista no artigo 156 Parágrafo 2 Excluiu a ilicitude Logo Não há crime Exclui-se o crime Ok Então tranquilo Então vê Antes de entrar aqui No estado de necessidade Só uma revisão rápida A gente viu que As excludentes De ilicitude Se dividem em dois grupos Podem ser Excludentes de ilicitude Genéricas E podem ser Excludentes de ilicitude Específicas As genéricas É a que a gente vai estudar A partir de agora Estado de necessidade Legítima defesa Estrito cumprimento De um dever legal E exercício Regulado em direito As específicas Eu dei dois exemplos Crime de aborto Para salvar a gestante Não é crime Exclui-se o crime Exclui a ilicitude Crime de aborto Resultante Na gravidez Resultante de estupro Também Exclui a ilicitude Exclui a ilicitude Prevista no código penal Na parte geral Lá no artigo 23 Ele vai falar das quatro Só que no artigo 24 Ele vai dar o conceito De cada uma Começa né No 24 Começa o conceito De estado de necessidade Vai Volta aí no slide E bora ler aqui O artigo 24 Considera-se em estado De necessidade Quem pratica o fato Para salvar de perigo Que não provocou Por sua vontade Nem poderia Por outro modo Evitar Direito próprio A eleio Cujo sacrifício Nas circunstâncias Não era razoável Exigir-se Conceito bem longo Mas que Dentro do conceito A gente consegue Extrair todas as características Que é do estado de necessidade Para facilitar Eu separei De um em um aqui Então foca lá de novo No slide Quais são os requisitos Do estado de necessidade Primeiro O perigo Tem que ser atual Presta atenção As questões Costumam dizer Que o perigo No estado de necessidade Pode ser atual Ou iminente Está errado Se a questão Disser que pode ser Iminente Está errado O perigo Deve ser atual Deve estar Ocorrendo Naquele momento Então vê Está eu E outra pessoa Num barco E de repente Esse barco Fura Acontece alguma coisa E ele começa a afundar O perigo Está sendo atual Ou iminente O perigo Está acontecendo Ou está prestes A acontecer O perigo Está acontecendo O barco Furou E está afundando Só tem um colete Salva a vida Dentro desse barco Eu pego Mato a outra pessoa Que está comigo Para poder ficar Com o colete Esse é o estado De necessidade Ok Estado de necessidade Perigo atual A segunda característica Ou requisito Não é Do estado De necessidade É O seguinte Eu não posso Ter provocado A situação Pela minha vontade Exemplo Eu disse a vocês Que eu fui passear Num barco Eu e outra pessoa Digamos que Antes de sair Com o barco Eu fui lá Olhar quantos coletes Tinha Só tinha um Aí eu disse Oxe Eu não vou nem dizer Tá massa Deixei um mesmo Lá no No alto mar O barco começou A afundar E eu matei A pessoa E aleguei Estado de necessidade Sacrifiquei Um bem De igual valor Para salvar A minha vida Sacrifiquei Uma vida Para salvar A minha vida Diante de um Perigo atual Que o barco Estava afundando Vocês acham Que eu posso Alegar estado De necessidade Não posso Por que não posso? Porque fui eu Que provoquei O perigo Eu não sabia Que só tinha Um colete Qual era o meu? Ó Vamos não Que só tem Um colete Bora arrumar Outra A gente vai Pode ser que Aconteça alguma Coisa E tal Entenderam? Se eu provoquei Pela minha vontade Eu não posso Alegar Estado de necessidade Ok? Terceiro requisito Não poderia Evitar Por outro meio Aí vamos lá Se naquela situação Existisse outro Meio de evitar Meio de evitar o resultado Por exemplo O barco está afundando Só tem um colete Mas tem um pedaço De isopor Boiando Que dá tranquilo Para uma pessoa Ficar em cima Deitado Até chegar ao resgate Mas eu digo Não O certo é o colete Mesmo assim O isopor está lá Boiando Eu vou Mato a pessoa Tomo o colete dela O perigo Foi atual Foi atual Porque o barco Estava afundando Foi eu que provoquei O perigo Não Mas eu poderia Evitar esse perigo De outro modo Poderia Então eu não posso Alegar estado De necessidade Ok? O estado de necessidade É último rádio É no último caso Não tem mais o que fazer Então você vai lá E executa Lembrando que no estado De necessidade Você sacrifica um bem Para salvar o outro E esse bem Que você sacrificou Tem que ser de valor Igual Ou menor Em relação ao bem Que você salvou Nesse meu exemplo Eu matei Para salvar a minha vida Vida versus vida O bem É de igual valor Certo? Agora digamos que Existia Dois pedaços De isopor Um Estava com Um baú de ouro E o outro Estava com uma pessoa E eu peguei Joguei o baú de ouro Dela Em alto mar Para poder salvar A minha vida Ou seja Sacrifiquei um patrimônio Em detrimento De uma vida Está certo? Estado de necessidade O bem sacrificado O bem sacrificado Patrimônio É de valor menor Ao bem Salvaguardado Entenderam? O que não pode acontecer É sacrificar um bem De valor maior Para salvar um bem De valor menor Aí Não existe Estado de necessidade A gente vai ver Que o que existe Nessa situação É apenas uma redução De pena De um terço A dois terços Mas volta aqui Requisitos Do estado de necessidade Perigo atual Que eu não provoquei Por minha vontade E que eu não poderia evitar De outro modo Quarto requisito O direito pode ser próprio Ou a ilheio No exemplo que eu dei Eu matei uma pessoa Para salvar um direito meu Um direito próprio Minha vida Certo? Mas digamos que existe Três pessoas agora No bar E só existe Dois coletes Eu estou com o meu Certo? Eu estou com o meu colete Minha Vamos dizer Minha esposa Está sem colete E tem um cara Com um colete Dois coletes Minha esposa está sem Minha namorada está sem O que é que eu faço? Mato o cara Tomo o colete dele Coloco na minha esposa Salvei De perigo atual O que? Um bem de terceiro Vida Versus vida Sacrifiquei a vida Para salvar uma vida De outra pessoa Tranquilo? Então o direito Pode ser próprio Ou alheio Quinto requisito Sacrificar Não era razoável É justamente O valor Do bem sacrificado Naquele exemplo Que eu dei Tem um baú Em cima de um Isopor Boiando E só tinha Aquele isopor Para salvar a minha vida Eu pego Empurro o baú O baú cai em alto O baú cai em alto mar Ninguém nunca mais vai ver ele Sacrifico aquele bem material Para salvar a minha vida Tranquilo? Nesse caso O direito Não podia exigir Que eu sacrificasse Minha vida Para salvar um baú Tranquilo? Agora se for o contrário A dona do baú Me matou Para salvar o baú de ouro Dela Dizendo que a gente está de necessidade Pode? Pode não Porque o bem sacrificado Vida Tem um valor muito maior De que o bem patrimonial Um baú de ouro Por exemplo Entenderam? Então O sacrifício Não pode ser Razoável Exigir O direito não pode O sacrifício Não poderia ser exigido Naquele momento Salvei minha vida Mas para isso Tive que jogar o baú O direito não poderia dizer Epa Era razoável Você morrer E deixar o baú O baú chegou primeiro No isopor Entenderam, né? Tranquilo Então bora passar Vê Para o estado de necessidade Existem duas teorias No mundo A teoria unitária E a teoria diferenciadora Volta aí no slide Para a gente ver O que significa A teoria unitária Que foi a teoria Adotada no Brasil A teoria unitária Ela diz o seguinte Se o valor Se o bem Salva guardado Ou seja Aquele bem que eu salvei Ele tem um valor Igual Ou maior Em relação ao bem Que eu sacrifiquei A pessoa se enquadra Na excludente de ilicitude Chamada Estado de necessidade Ok? O valor do bem Que eu salvei É de valor Igual Ou maior Em relação ao bem Que eu sacrifiquei Estado de necessidade Exclui a ilicitude Logo Não há crime Para a teoria unitária Se o valor Do bem salvo For menor Do que o bem Que eu sacrifiquei É aquele exemplo Salvei o meu baú de ouro Matei uma pessoa Para salvar ele Então Não se enquadra Na excludente de ilicitude Mas eu recebo Ainda um prêmio Por conta disso Qual é o prêmio? Minha pena vai ser reduzida De um terço A dois terços Tranquilo? Já a teoria Diferenciadora Ela não foi adotada No Brasil E ela diz o seguinte Foca aí no slide Ela diz Se o valor salvo Tiver um valor Maior Do que o valor Do bem Sacrificado Exclui a ilicitude Ok? Ver Perceberam a diferença? A unitária Diz o seguinte Se o valor É igual Ou maior Já a diferenciadora Não Diz assim O valor Tem que ser maior Se for maior Exclui a ilicitude Se o valor Do bem salvo For igual Ou menor Exclui a culpabilidade Ou seja Pela teoria Diferenciadora Tanto faz Se o valor Se o valor É maior Ou menor De todo jeito Eu não vou responder Por crime Por que? Na primeira situação Sacrifiquei um bem De maior valor Sacrifiquei um bem De menor valor No caso Para salvar De maior valor Exclui a ilicitude Sacrifiquei um bem De igual Ou menor valor Então Exclui a culpabilidade Estão entendendo? O que importa Na verdade Aqui Para vocês Que vão fazer concurso É saber Que o Brasil Adotou a teoria Unitária E a teoria Unitária Diz o seguinte O bem salvo Tem que ser De valor Igual Ou superior Em relação Ao bem Que foi sacrificado Ok? Então Então a pessoa Que sacrifica Um bem De maior valor Eu sacrifiquei Uma vida Para salvar Um relógio De ouro Na situação Do barco Afundando Ela não vai Ser isenta Não vai ter A sua ilicitude Excluída Ela vai ter Uma redução De um terço A dois terços Isso está Sabe onde? Parágrafo segundo Do artigo 24 Do código penal Ok? Aí ó Foca aí No slide E responda Essa questão aí Dá pausa No vídeo Responde Depois tira a pausa E escuta O gabarito Então beleza A questão diz o seguinte Quanto ao estado De necessidade O código penal Brasileiro Adotou a teoria Diferenciação Que só admite A incidência Da referida Excludente De ilicitude Quando o bem Sacrificado For de menor valor Que o protegido Está certo Ou está errado? Está errado Essa questão Foi da banca SESP Caiu para defensor Público Do estado De Alagoas E ela está errada O Brasil não adotou A teoria Da diferenciação O Brasil adotou O que? A teoria Unitária Que diz o que? O bem Salvo Tem que ser De igual Ou maior valor Em relação Ao bem sacrificado Ok? Segunda questão Responde aí Dá pausa E responde Ok? Já respondeu Considere que Para salvar Uma plantação De batatas Um agricultor Desvia o custo Da água De determinada Barragem Para a chácara Vizinha Causando vários Danos Em razão Da ação Da água Considere ainda Que tanto A plantação Desse agricultor Quantos danos Na chácara Vizinha Sejam No valor De 50 mil reais Opa Já para aí Bem jurídico De igual valor Tanto o sacrificado Como o bem salvo São de igual valor 50 mil reais Vê o que a questão Pergunta Nessa situação Não se configura O estado De necessidade Epa Se eu quisesse Parar aqui Eu já poderia A questão está errada Se ele sacrificou Um bem De igual valor Para salvar Outro bem De igual valor Então sim Cabe Estado de necessidade O perigo Era atual Era Foi ele que provocou Não Reúne todos Os cinco Os cinco Requisitos Do estado De necessidade Sim Então A questão está errada Mas continua lendo Ela diz assim Uma vez que Segundo a sistemática Adotada no código penal A exclusão De ilicitude Só deve ser Aplicada Quando o bem sacrificado For de menor valor Que o bem salvo Está errado Meu amigo O bem pode ser De igual Ou menor valor O bem sacrificado Pode ser De igual Ou menor valor Em relação ao que eu salvei Ok Por isso que a questão está errada Então Para fechar Estado de necessidade Foca lá de novo Na No slide E vê lá Quais são os requisitos O perigo deve ser Atual Não pode ter sido Provocado Por vontade Da pessoa Que alegou Estado de necessidade Não poderia evitar Por outro meio O direito Pode ser Tanto próprio Como adeio E o sacrifício Não era razoável Naquele momento Ok Tranquilo pessoal Então O estado de necessidade Ele pode ser Agressivo E defensivo Ele é agressivo Quando Para salvar Um bem jurídico O agente Sacrifica Um bem jurídico De um terceiro Que não tem nada a ver Com a história Vou dar o exemplo Estou com minha filha Passando mal Quando eu vou tirar Meu carro da garagem O carro não quer pegar Eu vou no meio da rua Espero passar um carro Mando parar Tiro o cara de dentro do carro E tomo o carro dele Estado de necessidade Estado de necessidade Eu sacrifiquei O patrimônio De outra pessoa Para salvar A vida Da minha filha Que Estava passando mal E estava morrendo E eu queria levar ela No hospital Ok Estado de necessidade Agressivo Por que agressivo? Porque o dono do carro Não tinha nada a ver Com a situação Entenderam? Agora ele pode ser Também defensivo Defensivo E o defensivo É quando o agente Sacrifica um bem jurídico De quem ocasionou a situação Aí eu vou dar um exemplo Eu estou passeando aqui Com o meu pitbull De repente Ele se solta E ataca o vizinho O vizinho armado Dá um tiro na cabeça dele E mata Quem foi que provocou a situação? Não fui eu Dei um vacilo E o cachorro se soltou E atacou o vizinho O vizinho Atacou meu cachorro Matou ele Danos patrimoniais Certo? Que o cachorro Era um bem material meu Esse vizinho Vai responder Não Porque ele agiu Em estado de necessidade E esse estado De necessidade Ele é chamado De defensivo O vizinho Se defendeu De uma situação Causada por mim Agora entenderam? Beleza? Entendeu? Volta aí Para entender melhor Foca aí E responda Essa questão Dá pausa Responde Depois escuta O gabarito Ana Estava passeando Com o seu cão Da raça pitbull Quando por descuido O animal Soltou-se da coleira E atacou Uma criança Um terceiro Que passava pelo local Com o intuito De salvar a vítima Atingiu o cão Com um pedaço De madeira O que causou A sua morte Nessa situação Hipotética Ocorreu o que a doutrina Chama de Estado de necessidade Agressivo E aí? Foi agressivo Ou foi defensivo? Foi defensivo A questão Está errada Não foi agressivo Porque o cachorro Não era de um terceiro Que não tinha nada a ver Com a história Nada disso O cachorro Era da pessoa Que provocou A situação De perigo Olha lá Ana estava passeando Com o seu cão Da raça pitbull Quando Por descuido Eu até grifei Aí de preto Botei de negrito Por descuido O animal se soltou Então se foi descuido De Ana E Ana Que sofreu O dano patrimonial Não foi Estado de necessidade Agressivo Foi defensivo Porque eu me defendi De uma situação Causada por Ana Entenderam? E o estado de necessidade Ele ainda pode ser Real Ou putativo Ele é real Quando a situação De perigo Efetivamente Existir Em todos esses Exemplos que eu dei Existia Efetivamente Uma situação De perigo Certo? Agora eu vou dar Um exemplo E vocês vão ver O que é um estado De necessidade Putativo Putativo É quando ele está Apenas na mente Da pessoa Que agiu Vê só Eu estou dentro De um navio E o navio bate No iceberg No momento Que ele bate Ele se balança Muito E na minha cabeça Eu digo O navio bateu E está afundando Aí eu corro Doido Meu Deus O navio está afundando Quando eu olho Tem eu e outra pessoa Mas só tem um colete Salva-vidas dentro Eu vou Mato aquela pessoa Pego o colete E fico com ele Esperando o navio Afundar Porque Eu imaginava Que o navio Estava afundando Existia perigo atual? Não existia Porque o navio Apenas bateu Mas não ia afundar Na mente dele Por isso que se chama Estado de necessidade Estado de necessidade Putativa Entenderam? Na mente dele O navio estava afundando Mas na realidade Não existia perigo atual Ok? Por isso que a gente Chama ele de putativo O estado de necessidade Putativo Ele não exclui A ilicitude Ele vai excluir A culpabilidade Por que? Como é putativo O agente Incidiu em erro De proibição Se é erro De proibição Logo Exclui-se A culpabilidade Ok? Em outra aula Em outra situação A gente vai estudar Erro de proibição Aqui a gente Está estudando Estado de necessidade Mas vocês vão ter que Pelo menos Ouvir falar No erro de proibição Para poder entender A situação aqui Então em resumo O estado de necessidade Real Que é aquele Que realmente Está acontecendo Exclui a ilicitude Certo? É uma causa Excludente de ilicitude Genérica Pode excluir A ilicitude De qualquer crime Já o estado De necessidade Putativo Imaginário Ele é considerado Erro de proibição Se é erro De proibição Exclui A culpabilidade Ok? Então Eu vou dar uma pausa Aqui Só para Formatar Essa aula Vocês vão Compartilhar Vão dar um like Aí embaixo E na próxima aula A gente continua Ok? Valeu Até a próxima Tchau